oi gente eu sou josenei é hoje eu tô aqui nesse tutorial pra mostrar aqui pra vocês como é que como é que tira essas propagandas que aparece na tela do seu celular do nada e você talvez possa não ter baixado nenhum aplicativo está aparecendo propaganda na tela do seu celular do nada então é nesse aqui lg-k41 é se tá aparecendo as propagandas então eu vou mostrar pra vocês como é que resolve isso agora é vocês em ajuste ou configurações como tá aí no seu celular aí a gente vocês viram aí que apareceu né então tá no momento que eu tava gravando aqui apareceu uma propaganda então tive que dar pausa na gravação mas vocês em ajuste ou configurações no seu celular vocês apertam em aplicativos informação informações do aplicativo tá aí aqui vai ter o aplicativo que tá instalado no celular de vocês aí igual tá aqui no meu tá vendo aqui em cima a gente é esse aqui ó então gente aqui esse aqui ó tem um aplicativo aqui em cima eu não sei se eu consigo vamos ver se eu consigo marcar aqui pra vocês mas ele tá é o primeiro aplicativo tá é o primeiro aplicativo aqui ó tá em branco sem nome e tem 59 megabytes eu não lembro de ter baixado esse aplicativo e aí apareceu uma propaganda na hora eu vou dar pausa aqui a propaganda passou tentar que marcar aqui pra vocês e aí eu não vou conseguir gente e agora eu consegui aqui esse aqui ó a gente e então tá vocês vêm nele aqui ó ele tava 59 megabytes mas como apareceu mais propaganda foi para 62 e dois vocês simplesmente desistar aí e tá pronto gente é as propagandas vai parar de de aparecer aí no de vocês e é isso aí e é isso aí Deus abençoe a todos se puder escrevam aqui no canal tamo junto até o próximo vídeo